Muito obrigado pelo Canal da Peça, por ter essa oportunidade incrível. Uma parceria aí com o Canal da Peça, me chamaram para gravar esse vídeo e vai ser o maior prazer levar vocês aí para um tour aqui na fábrica para vocês conhecerem um pouquinho. Então esse carro chegou por indicação pelo Canal da Peça, pelo vídeo que a gente fez pelo Canal da Peça. Aqui mais uma vez um vídeo em parceria com o Canal da Peça e hoje a gente vai falar sobre o Up TSI. Sou proprietário da TPS Automotive, estamos mais uma vez aqui juntos para fazer uma parceria junto com o Canal da Peça.